O celular da família foi apreendido, eu falo no caso da Ramira. Lembra dessa história? Nós mostramos ontem aqui, muita gente ficou apavorada e agora a polícia acredita que vai chegar o desfecho dessa história com mensagens que vão ser recuperadas do celular da família da garota. Ramira foi levada para o hospital. Primeira conversa lá é que ela teria morrido por causa de um ataque de asma. Balela, conversa fiada. Tem um laudo do corpo que diz que, na verdade, essa criança morreu por causa de algum tipo de ação contundente, ou seja, quando existe uma pressão no corpo da vítima. Percy, o corpo fala, o corpo mostra como é que a pessoa morreu. E essa criança, ela não morreu por causa de um ataque de asma, ela apanhou, foi uma pressão forte, um objeto jogado, ou um golpe, um soco, um chute, isso já é fato de acordo com o laudo que foi feito. Olha só, essa menina foi assassinada, Percival. Pois é, Passar, a necrópsia tem exatamente essa função, quer dizer, descrever o que aconteceu com a vítima, descrever minuciosamente. É como você disse, o corpo falando, descrevendo para o médico legista o que lhe aconteceu. Agora, de cara, fica evidente, Passar, que um ferimento grave na região da cabeça não tem nada a ver com problema pulmonar. São coisas completamente distintas. E se ela apresenta essa lesão, claro que não foi problema pulmonar, foi crime. É o que a polícia está investigando, Passar. Esse laudo aqui, por favor, coloca na tela, porque as imagens que você vai ver são terríveis, olha só. Qual foi o instrumento ou meio que produziu a morte? Ação contundente e complicações diretas e indiretas. A reportagem vai explicar o que isso significa. Se ela foi assassinada, quem é a responsável? Quais eram as pessoas que ficavam com essa menina? Quem tirou a vida da Ramira? Nós vamos descobrir. Põe no ar. Depoimentos reveladores. Mas eu quero que me explique como é que ela fica uma semana com 12 costelas quebradas e ninguém vê. E a menina indo para a praia até 3 horas da manhã. Laudos fundamentais. Aos poucos surgem novas pistas sobre a morte já considerada suspeita pela polícia. Os últimos dias da menina Mira, de apenas 6 anos, são cercados de mistérios. Com diferentes versões dentro da própria família sobre o que teria acontecido com a criança. A Mira Guidine Silva havia passado o último final de semana com vida em um circo acompanhada do avô paterno. Quatro dias depois, já com a mãe, a Mira deu entrada em um hospital do Rio de Janeiro. A princípio, com uma crise de asma. Em menos de uma semana, a Mira veio a óbito com uma clavícula e 12 costelas quebradas. A causa das lesões ainda é um mistério. O laudo do exame de necrópsia já foi finalizado e entregue à polícia. O documento diz que a morte foi causada por ação contundente. Ou seja, quando uma pressão age sobre o corpo da vítima. O exame ainda destaca as múltiplas fraturas ósseas e lesões pulmonares em a Mira. Segundo Ibsen, avô da menina, a neta teria voltado saudável para o trailer onde vivia com a mãe, Marinês. E quando foi de manhã, eu falei pra ela que domingo eu iria pra São Paulo e não podia ficar com a menina. Eu veio buscar a menina, saiu de lá, despedindo de todo mundo, conversando com todo mundo, brincando, pulando lá. A Mira também teria dito ao avô que não gostaria de retornar para o trailer. Ela falou pra mim, falou, avô, leva eu com o senhor pra São Paulo. Eu falei, avô, avô, não pode levar a Mira, avô vai sozinha no caminhão. Se o caminhão quebra, como é que o avô vai cuidar de mim, tal, tal, tal. Você vai, tá bom, então eu vou com minha mãe. Ainda segundo Ibsen, Marinês fez uma confissão enquanto os dois estavam na delegacia. Ela teria pedido perdão ao ex-sogro por ter apertado a Mira enquanto a criança era medicada. Ela me chamou em particular e ela falou assim, eu queria pedir perdão pro senhor, né, que eu acho, né, que fui eu que fiz mal pra sua neta. Acho que eu tive uma injeção, acho que foi numa quarta-feira, uma vacina, sei lá, e eu apertei, sei que eu acho que a minha mãe foi o que fez com a tela dela. Já neste áudio, enviado por Marinês, a tia paterna de a Mira, ela diz não saber o que aconteceu com a filha, mas suspeita da menina ter sido empurrada. Letícia, a gente não sabe ainda o que aconteceu, se foi uma mulher que empurrou a Mira ou o que aconteceu. Não sei ainda, foi o que a Mira falou. Talvez sim, talvez não, a gente não sabe ainda, tá? Essa outra mensagem foi enviada por Ingrid, namorada do filho mais velho de Marinês, que também defende a explicação de que a menina teria sofrido uma queda. E como ontem ela estava falando que ela caiu, que foi a... porque as meninas aqui que fizeram um monte de pergunta pra ela, falaram que ela tem que contar, que não sei o que, e daí eu fui perguntando as coisas pra ela na frente das meninas, e a médica agora vem aqui falar, a doutorana tem que explicar o que aconteceu mesmo. Daí ela falou, a amiguinha empurrou ela, né? Falou que uma pessoa lá do circo, eu não sei qual é a idade, empurrou ela da escada. Ela falou ontem, ela falou, é as meninas que me contaram. Então, parece que já é aberto um inquérito sobre isso. Ibson garante que a versão é falsa. Eu quero se afirmar que a menina machucou comigo. Os parentes paternos de Amira continuam com a mesma suspeita, de que Marinês esconde algo. Quatro aparelhos celulares já foram apreendidos pela polícia civil. Familiares e testemunhas foram ouvidos, e diligências ainda são realizadas para que o caso seja esclarecido. Se alguém apagou algum tipo de mensagem, não tem problema, porque a polícia consegue recuperar. Se tem alguma coisa, vídeo, imagem, texto apagado, a polícia vai puxar e vai revelar quem está por trás dessa morte. Nós vamos acompanhar tudo isso.